Ele vai entrar assim na sua vida e na sua casa, joga as palmas em cima Uma alegria Deus está no controle de tudo, meu irmão Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto, o mais alto que eu puder Só pra te ver e olhar para ti E chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais, é claro Sou pequeno demais, me dá Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Abre o seu coração e peça a bonita mesmo, cante E entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sala todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Ele faz mais um milagre em mim Ô glória a Deus Quem tá feliz aí, dá a glória bem forte Deus tá cuidando de tudo, meu irmão Confira o Senhor de todo o teu coração Então te inscrito no teu próprio entendimento Olha aí, como Zaqueu Como Zaqueu Eu quero subir O mais alto O mais alto Só pra te ver Só pra te ver E olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Sou pequeno demais Sou pequeno demais Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Joga suas mãos lá em cima e adora Entra Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sala todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Ele faz Faz um milagre Pra terminar, entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sala todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre Em me ir a palma Oh, glória Faz um milagre Oh, glória Aleluia Glória a Deus Coloca a mão sobre o teu coração Os demais estão conferindo Fica à vontade E oremos ao Pai Pai Que o Senhor possa ter a liberdade De agir neste lugar De mover, meu Deus Os corações Quebranta, meu Deus O coração deste homem O coração desta mulher E que verdadeiramente E que verdadeiramente, meu Pai Todas as tuas promessas Venham se concretizar Na vida do teu povo Vai levantando a sua voz Vai abrindo o seu coração Diga pra ele, Senhor Jesus Eu preciso ouvir a tua voz Receber os teus conselhos, meu Deus Receber a tua boa palavra, meu Deus Olha para o nosso coração E vê se há em nós, meu Deus Um caminho que não te agrada Isso Ele conhece o teu interior Ele sabe Mas ele quer que você fale com ele Que você se expresse Deixa o Senhor cuidar da tua vida, meu irmão Aleluia 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 Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus amigo a dar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Levanta suas mãos, é claro Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dai-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o haja Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao adeus Ninguém explica adeus Oh, Senhor Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Abre o seu coração Declara mais uma vez Nada é igual ao seu redor Nada é igual ao seu redor Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar É igual ao seu redor 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 Ele já era um redor Ele já era Deus Se revelou aos seus Aleluia Do crente ao ateu Ninguém explica Declare Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dai-me de beber Da água, meu irmão Da água, da fonte e da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Quero ouvir sua voz Levanta suas mãos Dono Dono de toda ciência Da água, meu irmão Antes que o haja houvesse Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Deu Ninguém explica O Senhor